E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um grave acidente aconteceu na BR-116, próximo a Jaguaquara. Três carretas e um carro se envolveram e acabaram pegando fogo, apesar do enorme estrago, ninguém ficou ferido. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. O que é isso aí, cara? Velho, velho, olha isso. Tá ficando doido. Olha onde é que esse baú foi parar, velho. Tudo que é mágico. Olha o truque, hein? Diz que quem causou acidente foi esse truque aí, ó. E esse truque aí que causou acidente todo. Parece um percentão, hein? Todo que é mágico.